Já faz 10 anos O povo fala e parece ter razão Todos os confiam, tu não digas que não O puto é minha cara, não há como disfarçar Ele tem o meu sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter que me dizer O puto é minha cara, não há como disfarçar Ele tem o meu sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter que me dizer Já faz 10 anos, sei que foi só uma vez Mas olha que marcou o amor que a gente fez Nesse hotel nunca esquece o lugar Depois parti para longe, acabei por emigrar Nem me avisaram, mas não queria acreditar Vim ver com os meus olhos o que andam a falar O povo fala e parece ter razão Todos os confiam, tu não digas que não O puto é minha cara, não há como disfarçar Ele tem o meu sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter que me dizer O puto é minha cara, não há como disfarçar Ele tem o meu sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter que me dizer O puto é minha cara, não há como disfarçar Eu tenho um sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter que me dizer O puto é minha cara, não há como disfarçar Eu tenho um sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter que me dizer